Vinícius Eutrópio não é mais o técnico do Jeque. O treinador foi demitido pela diretoria do clube um dia depois da classificação para a próxima fase do Campeonato Catarinense. Nas redes sociais, ele gravou um vídeo falando sobre a demissão, a experiência com o time. Nós vamos ver um trecho agora. Oi pessoal, tudo bem? Tô passando só pra informar a vocês que eu acabo de ser comunicado do meu desligamento do Joinville Esporte Clube. Saio com a sensação completa do dever cumprido, um clube que não ganhava um título há 5, 6 anos. E eu quero agradecer demais, mas demais, toda a torcida do Jeque, toda a população de Joinville que me tratou com o maior carinho, principalmente na minha doença. Todos os funcionários, jogadores foram fantásticos e saio daqui realmente muito feliz. E agradecido sabendo que ajudei a participar e fortalecer essa equipe que estava adormecida. Então, um grande abraço, um beijo a todos. E tô sempre na torcida também por essa equipe, por essa cidade. E aí Obrigado.